Fala, galera! Hoje eu quero mostrar aqui, mais uma vez, como que é o meu dia a dia de ganhos na internet. Como que eu faço pra ganhar dinheiro na prática mesmo? As plataformas que eu utilizo, eu utilizo uma série de mais de 15 plataformas, galera. É muita coisa mesmo, né? E eu estou acrescentando mais plataformas ainda. Por quê? O que eu faço? Sempre que eu lanço uma plataforma, eu vou lá e testo ela. Se ela não é de confiança, eu descarto. Se ela é de confiança, paga certinho, eu coloco ela nessa lista e uso todos os dias. Essa daqui é uma delas que eu estou utilizando há mais ou menos uns 5 meses já. Me paga todos os dias, galera. Faço saque, recebo via Pix. Uma plataforma extremamente de confiança, tá? É importante você, se for trabalhar na internet, escolher a plataforma só de confiança. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Bom, então, essa plataforma aqui, vou utilizar ela hoje. Vocês vão ver na prática como que eu ganho dinheiro. Bora lá, então! Então, vamos lá, galera. Vamos iniciar. Olha que ganho que eu tive aqui da última vez que eu usei a plataforma. Quentão! Top, né? Então, vamos começar aqui com uns 5 reais. E bora lá, né? Vamos ganhar dinheiro. É isso aí. Vamos ver quanto que a gente faz hoje. Quase já deu mega ganho ali, né, galera? Que bom. Bom, o mouse, ele tem uma característica muito boa. O que que seria essa característica? Tá vendo esse aqui, ó? Esse dourado com vermelho que aparece? Ele aparece muito e ele é um dos que dá mega ganho, entendeu? Eu dei uma sequência de 3 deles, mega ganho. Então, isso aí que é legal. Você vê que ele aparece bastante, isso é ótimo. E se você não conhece o joguinho, veja que ele tem que dar uma sequência de 3 iguais pra você ganhar. E olha aí, isso aí que é legal. Vamos ver o que que eu vou ganhar agora aqui. Vamos ver. Vamos ver. Completou tudo. Boa, boa. Vamos ver quanto que vai dar. 75 reais. Legal. Legal. Então, existe o seguinte, galera. Você tem que primeiramente escolher uma plataforma que seja honesta. Uma plataforma que não vai te roubar e que vai te dar dinheiro. Você vai conseguir ganhar dinheiro com estratégia, claro, né? Não é chegando aqui de qualquer jeito que você vai ganhar. E também, na hora de você fazer o saque, ela vai te pagar certinho. Pra você descobrir as plataformas que são de confiança, você tem que testar mesmo com dinheiro real. Entendeu? É não ter outra forma. Se você não quer ter esse trabalho, é só você se inscrever no canal. Aqui eu publico as plataformas que são de confiança. Porque eu testo elas e as que pagam certinho e são de confiança, eu trago aqui pra vocês. Assim como essa daqui. Tá? Uma plataforma de muita confiança. Então, aí você vai ver as plataformas e só cadastrar a ganhadinha. Vamos ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Esse paga muito bem, galera. Nossa, se desse uma... Se completasse tudo dele, ia ser muito boa. Não acredito. Que top, galera. Que top. Completou do melhor de todos. Se eu não vai dar, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. R$100, R$200, R$300, R$500, galera. R$500, super mega ganho. Nossa, que top. O que eu falei? Quinhentão. Quinhentão. Olha pra onde meu saldo foi, galera. Olha isso. Ganhei quase R$400, galera. Olha que top. Completou tudo o que eu falei pra vocês. Esse aqui que dá mega ganho, né? E olha aqui, completou tudo. Isso aqui é top. Então, foi uma sequência, duas sequências, mais outro de baixo. Três sequências, quatro e mais uma, cinco sequências. Top demais, né, galera? Olha aí. É isso aí, ó. Muito bom. Plataforma top. Eu falei, de confiança, né, galera? Você vê que dá pra ganhar dinheiro. Tem plataformas que você vai rodando ali e não ganha nada, né? Infelizmente. Então, essa aqui é de confiança. O link pra você cadastrar tá no primeiro comentário fixado. Tá escrito no link de cadastro. Você vai pra página como essa, é só você rolar pra baixo e clicar cadastro. E aí, você cadastra lá e bora ganhar dinheiro. O mínimo de saque dessa plataforma é de apenas R$50, eu uso ela todos os dias, galera. E ganho dinheiro todos os dias e faço saque também. Bom, se você tem alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço e falou!